Fala pessoal, isso aqui é um Moto G2, caiu na água Eu verifiquei, desconectei todos os periféricos da placa Verifiquei poucas oxidações aqui na área de carga Quase nada, mas aí a placa entrou em curto, estava dando curto nessa área aqui da bateria Quando ligava a fonte aqui no positivo e negativo, a fonte apitava em curto Multímetro, ouvi curto nesses dois capacitores aqui Eu tirei de outra placa usada, sucata E esses dois capacitores aqui, substituí E o curto saiu e a placa voltou a ligar, vou ligar aqui para vocês verem Eles não tem, você que vai substituir também, eles não tem polaridade É só tirar de lá, colocar ali e fazer a solda Soldar no local Não tem polaridade, não tem lado para você soldar certo ou errado Deixa eu só conectar a bateria aqui Ligar o aparelho Ó, ligando normalmente Isso aí pessoal Curto na placa Moto G2 Se te ajudou aí Curte, comenta e se inscreve no canal Tchau